O Bohemian Rhapsody, ou se você preferir, Bohemian Rhapsody. O filme trata a trajetória do cantor Fred Mercury, desde o começo da carreira até os dias de glória e estrelato. O filme, ele na verdade começa de forma muito rápida. Eu lembro que eu estava vendo, começando a ver o filme, o Fred trabalhava no aeroporto pegando malas, ele estava fazendo isso e de repente ele já tinha encontrado os membros da banda, de repente ele estava na banda, de repente eles já estavam lançando o álbum, e eu falei, what? Como assim? Então assim, foi muito rápido o desenvolvimento. Tem alguns momentos em que eles param um pouco, tomam um pouco de fôlego e exploram determinados pontos da história, mas de forma um pouco superficial. Tinha muita história para contar também, o filme tem duas horas e quinze, vinte minutos, então é bem longo, tinha muita história para cumprir, eles queriam colocar toda a história, mas acabou perdendo um pouco por não explorar a fundo alguns pontos. O Remy Malek, ele está muito bem no filme, ele incorporou de fato o Fred Mercury, no começo do filme você sente até um pouco, não sente tanta firmeza na atuação, mas depois, à medida que o filme vai progredindo, ele vai incorporando, ele vai entrando, e até que fica indissociável quem é o Remy Malek de Fred Mercury, principalmente nas gravações que eles singularam de televisão. Mas o filme, ele tem alguns pontos que incomodam bastante. Primeiro, a prótese dentária do Remy Malek fica muito artificial, é muito proeminente, principalmente quando ele está sem bigode, fica muito artificial, fica chamando a atenção toda hora. Os personagens do filme fora, o Fred Mercury, eles são pouco explorados, então eles não são unidimensionais, na verdade. Os membros da banda, por exemplo, tem o Engraçadão, tem o Conciliador, tem o Mais Estressadinho, mas eles não exploram a fundo as relações interpensuais deles. Eu achei um pouco superficial nesse sentido. E existem as imprecisões históricas. Eu sei que o filme não é um documentário, mas algumas coisas falham aí. Eu estava vendo o filme, daí eles colocaram o Rock in Rio em 1980, daí eu falei assim, mas o primeiro Rock in Rio não foi em 1985? Daí, é, eles trocaram cinco anos de Rock in Rio. Eles colocaram o Fred Mercury no Rock in Rio com o cabelão comprido, sem bigode, sendo que quando o Fred Mercury veio pra cá no Rock in Rio em 1985, ele já estava de bigode, já usava aquelas regatinhas, já era o Fred Mercury conhecido. Outra coisa é do Live Ed. O Live Ed, que foi aquele show beneficente, né, pra eles conseguirem dinheiro pra África. Na verdade, é o ápice do filme, né, onde vai culminar o filme, né, e no filme eles colocam o Fred que acabou de contar pra banda, que tem AIDS, então fica como um show de superação pro Fred, mas, na verdade, o show foi em 1985. O Fred Mercury descobriu o AIDS em 1987. Na época, ele não sabia, ele não tinha essa informação. Então, assim, foi alterado, foram alteradas algumas coisas que são importantes na história do artista pra tentar tornar mais, assim, comercial a história, né, pra tentar tocar mais o espectador, mas isso me incomodou um pouco, certo? Outra coisa é que nesse show do Live Ed, eles fazem uma reprodução das imagens das câmeras da época, né, que é bem feito, só que a plateia fica muito artificial, os efeitos especiais são muito artificiais, a luz tá muito artificial, dá pra ver que é robótico aquilo, não é fluido, não é orgânico aquilo, né, então incomodou bastante. Acho que se eles tivessem tido um pouquinho mais de cuidado ali no trabalho visual, ficaria melhor, né? Então, assim, na verdade, Bohemian Rhapsody é um filme ok, ele tem uma boa atuação do Amy Malek, mas ele acaba deixando pontas soltas justamente por tentar oferecer uma história épica a qualquer custo. Mas vale a pena você assistir e comenta aí agora que a gente já resenhou o que vocês acharam do filme, se vocês concordam com a crítica, se vocês acharam que ela foi muito incisiva, né? E confiram também os outros vídeos nossos aí do canal. Até mais!